Olá, olá, aprendi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tudo certo por aí? No vídeo de hoje a gente vai conversar com os melancólicos. Como o melancólico pode lidar melhor com os medos? Mari, medo de quê? Medo de qualquer coisa, medo de voar de avião, medo da morte, medo de falar em público, medo do que os outros vão pensar. Me conta aqui embaixo qual que você acha que é o maior medo dos melancólicos. Eu quero trazer um vídeo específico para esse medo mais pra frente, tá? Se vocês acharem que vale a pena, comenta aqui embaixo pra mim. Porque é o seguinte, quando a gente fala sobre medo, a gente precisa entender que essa reação de ter medo e evitar uma ação por conta desse medo faz com que, é algo super normal, né? Todo mundo tem medo, mas faz com que muitas vezes a gente deixe de aceitar certos riscos que inicialmente, ali, no desconforto de um primeiro momento é sempre um risco, mas no longo prazo faz com que você não aceitar esses riscos, não vencer esse medo desde o início, você não conquiste absolutamente nada na sua vida. Então, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre determinado assunto e você quer levar esse conhecimento para a internet porque você sabe que através do digital, do Instagram, enfim, dos cursos online, você consegue passar esse conhecimento para mais pessoas de forma escalável e talvez no individual você já percebeu que existe um limite ali de energia, do seu tempo, enfim, mas você olha pra essa ideia de ir para a internet, para o digital e vêem 497 medos na sua cabeça como melancólico. Você tem medo do que as pessoas vão falar de você, você tem medo de falar com a câmera, você tem medo de errar, Ah, vai que eu estou ali dando algum conteúdo que eu não tenho 100% de conhecimento e eu cometo um erro horrível. Enfim, são muitos medos. Só que, obviamente, uma vez que você dá espaço para esse medo, você deixa de vencê-lo. O medo, ele só se resolve enfrentando, não tem outro jeito. Então, nesse vídeo, eu quero te dar três direcionamentos, direções, para que você aprenda a lidar com o medo. Vamos lá? A primeira delas, considerando, obviamente, que você é melancólico, tá? Temos vídeos aqui de todos os outros temperamentos lidando com o medo. Nesse, em especial, eu estou considerando as características de um melancólico. Um melancólico que é mais reflexivo, que é mais analítico, que é mais introvertido, perfeccionista. Então, eu estou levando essas suas características do temperamento em consideração para te dar esses três direcionamentos. Vamos lá ao primeiro. Preparação e planejamento. Então, isso é algo natural do melancólico. O melancólico, ele precisa, ele quer, ele gosta de se preparar e de se planejar para executar qualquer coisa na vida dele. Dessa forma, quando eu, por exemplo, estou mentorando uma pessoa, uma mãe melancólica que quer começar no digital, não adianta eu chegar para ela e falar assim, começa logo, faz a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ela não vai conseguir ultrapassar essa barreira do medo. Diferente da mãe sanguínea, por exemplo. A mãe que é sanguínea, ela consegue começar no digital de uma forma muito mais rápida porque ela não precisa e nem pode ficar esperando muito o tipo de planejamento. Ela já consegue começar assim com o primeiro D que vier na cabeça dela. Agora, um melancólico, ela precisa ou ele precisa realmente dessa preparação, desse planejamento para que na cabeça dele, por questões racionais, por A mais B, ele realmente consiga passar por aquele medo. Ele realmente consiga vislumbrar resultados por meio daquelas ações que ele tanto se preparou e se planejou. Então, os melancólicos, eles conseguem vencer o medo de uma forma mais fácil através dessa preparação meticulosa que é tão própria deles, né? E a gente sabe que quando existe ali um planejamento, fica mais fácil da gente focar de fato na execução. Então, não adianta você como melancólico que está começando agora, nesse exemplo que eu dei, começando agora no digital, você querer planejar um ano inteiro dos seus posts, do que você vai fazer no digital, tá? Por quê? Porque você precisa do caminho para entender as melhores possibilidades ali que você tem. Mas você pode planejar o seu primeiro mês. E a partir desse planejamento, você vai olhar dia após dia. Então, no dia de hoje, eu tinha me planejado para fazer o post sobre o assunto X. Eu só preciso organizar esse post e eu fiz esse combinado comigo mesmo com esse prazo que precisava ser até hoje. Então, independente se vai estar perfeito, se não está, o meu planejamento é que eu cumpra esse post hoje. Vou executá-lo. Vou focar agora na execução desse post. Independente dos pensamentos de medo que vierem me atrapalhar, tá? Então, primeiro ponto, realmente se prepare, se planeje, porque isso vai te dar um gás a mais para focar na execução. Apesar dos medos. Não estou falando que o medo não vai aparecer, só porque tem um planejamento. Ele vai aparecer. Mas você vai focar no cumprimento do planejamento, porque isso faz sentido racional dentro da sua cabeça. Ok? Próximo direcionamento. Análise lógica. Então, obviamente, o medo, ele é algo que acontece na vida de todo mundo. A pessoa que você mais admira no mundo, aquela que conquistou um resultado que você quer muito alcançar na sua vida, pode ter certeza absoluta que ela tem um trilhão de medos que você, olhando só o palco dela, né? Não conhecendo o bastidor daquela pessoa, você não consegue identificar esses medos. Não está estampado na sua cara que você está com medo do que os outros vão pensar. Não está. Por mais que você ache que está, não está. Agora, quando você olha para o medo e faz uma análise lógica desse medo, você, como menocólico, trazendo mais uma vez aquele racional para a emoção medo, você talvez encontre razões racionais para vencer aquele medo, para não acreditar que aquele medo, ele é algo que vai se tornar realidade. Então, você vai usar a lógica, a sua possibilidade de criar cenários, criar análises detalhadas para entender de fato qual que é a raiz do meu medo e, a partir disso, encontrar as soluções racionais para lidar com essa raiz do medo. Então, vamos dizer que a raiz do seu medo em relação ao que os outros vão falar de você tem a ver com o fato de que a sua mãe, quando você era criança, falou que você não seria nada na vida. Vamos colocar uma coisa bem geral assim, mas é bem comum. Vamos dizer que tem a ver com isso. Então, você se lembra dessa crença, dessa ideia que a sua mãe plantou na sua cabeça lá quando você era criança e você sabe que isso martela na sua cabeça dia após dia, te impedindo e criando vários tipos, várias razões para aquele medo de começar no digital. E aí, você vai olhar para isso de forma lógica e de forma racional e você vai encontrar cenários, saídas para tentar se desvencilhar dessa crença. Como? Colocando no papel, papel, papel mesmo, papel, você vai colocar as possibilidades daquilo que você tem medo de fato de acontecer. Ah, eu tenho medo de que a minha mãe venha comentar algum post meu. Eu tenho medo de que uma pessoa que eu admiro muito perceba que eu estou fazendo algo errado e comente. Eu tenho medo de haters, eu tenho medo de, sei lá, de dar uma palestra e no dia da palestra eu gaguejar demais. Coloca todos os seus medos ali listados. E depois você coloca cenários positivos. Para se lembrar que quando você começa no digital, você vai escalar o seu negócio, você vai ganhar mais dinheiro com menos esforço, você vai conseguir, com o passar do tempo, né? No início vai ser muito difícil, mas com o passar do tempo você vai se acostumar a falar com a câmera. Tudo no nosso corpo, na nossa mente é adaptável. Então, você vai se acostumar. Coloca ali os pensamentos positivos. E aí, você amassa a folha com os pensamentos negativos e tente focar racionalmente naquilo que é positivo para que você consiga vencer o medo. Feito? E por último, redefinir expectativas. Um grande problema do melancólico é que tudo ele cria certas expectativas e ele acha que as outras pessoas também estão criando cenários de expectativas da mesma forma que ele faz na cabecinha dele. E aí, em vez dele focar, de fato, nos possíveis resultados ou talvez ele foca muito naqueles resultados perfeitos, maravilhosos, ele pode começar a pensar, ele pode começar a criar expectativas apenas em manter a constância. Em todos os dias fazer um pouquinho. Então, que as expectativas dele não estejam relacionadas a entregar um resultado perfeito, mas é entregar o vencer a si mesmo, o estar constante naquilo que ele tinha medo, o cumprir aquele planejamento que ele se organizou ali no nosso primeiro direcionamento. Focar em coisas mais materiais, mais da realidade mesmo e menos naquilo que aparece na mente dele, naquele turbilhão de pensamentos que aparecem na mente dele e que o impedem de executar, de fazer o que tem que ser feito. Então, quando ele tem um planejamento com prazos específicos e foca na execução, ele vai conseguir vencer o medo quando ele diminui essa expectativa de entregar o melhor possível e só entrega aquilo que foi planejado. Essa é a expectativa dele, entregar a constância do planejamento, tá? Isso vai fazer você vencer o medo usando o racional que é muito presente dentro de você. Só que pra isso, eu quero, nesse vídeo, a minha intenção é que você como melancólico que tem essa facilidade de introspectar dentro de você, é que você enxergue que de fato existem dois mundos na sua cabeça, o mundo emocional e o mundo racional. E eles têm a mesma força dentro da sua mente, porque de fato tem, tá? Tem alguns temperamentos que o emocional, ele tem mais força que o racional. Pro melancólico, o emocional e o racional, eles são muito intensos. E aí, ele vai olhar para aquele emocional, aquele medo que é gerado pela parte emocional e ele vai tentar encobrir, vencer aquele medo com o racional, que também é uma habilidade dele. Essa é a ideia central desse vídeo. É essa ferramenta que eu quero te entregar com esse vídeo. Porque você tem um racional muito forte, muito presente. E eu falo isso com propriedade de uma pessoa que convive de perto com um melancólico, que ama ser melancólico. Meu marido ama ser melancólico, ele fala que o mundo deveria só ter melancólicos. E eu vejo muita gente aqui nos comentários reclamando do próprio temperamento quando se é melancólico. Mas a verdade é que o melancólico, ele tem habilidades muito perfeitinhas que podem te ajudar se você souber lidar com elas. Por isso que o conhecimento de temperamentos é tão interessante. Se você quer se ajudar melhor, se você quer saber mais sobre isso, eu tenho um curso sobre temperamentos. É um curso direto ao ponto. Eu vou te ajudar, um, a descobrir qual é o seu temperamento, caso você não saiba, tá? De forma fácil, tranquila. Depois, eu vou te ajudar a estudar através, usando as características do seu temperamento. E eu vou te ajudar a se planejar também usando as características do seu temperamento. Então, se fizer sentido isso pra você aprender a se planejar e a estudar, que são duas práticas que são extremamente necessárias pra que você consiga ter sucesso pessoal e profissional hoje em dia, entre no link que está na descrição desse vídeo e eu te espero lá no curso de estudos e temperamentos, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar pra que a gente possa chegar mais longe. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo também sobre os não alcoólicos pra você assistir na sequência. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo.